Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal e eu tenho dois convites especiais para você. O primeiro deles é que você se inscreva no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você receber todas as novidades que a gente prepara a cada semana. E o segundo convite que eu tenho a fazer para você é que nós vamos começar agora uma série muito especial de estudo da Bíblia. É ou não é? Esta é a série que nós vamos estudar e eu quero convidar você. Serão dez sábados a partir do dia 15 de maio, sempre às quatro e meia da tarde. Põe na sua agenda todo sábado às quatro e meia da tarde, a partir do dia 15 de maio. Vamos entrar em junho, vamos entrar no mês de julho e nós vamos estudar dez temas especiais da Palavra de Deus. e você é o meu convidado. Por isso, seja muito bem-vindo e eu espero que você goste de todo o conteúdo que nós vamos preparar para você. Um grande abraço e vamos juntos aprender mais a Palavra de Deus.